Ai, mulher, falando isso, eu já ia esquecendo. Cadê a Júlia, hein? Tá, tá. Tá na escola. Você disse um tatatão sem confiança. Mas ela tá lá. Tem aula até de matemática. Sim. A menina é daquele tamanho, já tem aula de matemática. Sim, sabe? Essa bicha é ruim, tá ajudando com a bichinha. Um dia eu venho cedo, fico aqui esperando nas esquinas, qualquer canto, pra ver se Júlia tá indo mesmo pra aula, ou se ela tá com a menina trancada dentro do quarto. Você tá com quem aí agora? Só o Deus, eu já que não presta. Como? Me dá meu celular. Se eu não presta, quando você quer meu celular? Não me põe não, minha filha. Olha, querida. Eu não tenho medo de você, não. Eu não tenho medo de você. Já sei. Já sei como é que eu vou localizar ele. Vem que eu sei onde é que ele tá. Ainda bem que eu me livrei daquela bolsa, senão ia dar bandeira. Mas eu vou pra onde, hein? Eu vou pra um hotel, porque se ela chegar, se ela ligar pra alguém, primeiro tenta me procurar lá em casa. Sem falar que mamãe vai perguntar por que eu vim só, né? Quando você deixar ir embora, eu vou. Pois você não vai embora não, você vai ficar, e o resto da sua vida sentada nesse banco, você não vai embora enquanto você não me pagar. Tinha égua. Égua o quê? Você é cedargonha, você é cachorra, você é cedargonha. Você é cedargonha, você é cedargonha, você é cedargonha, né? E aí E aí E aí Música Cala a boca! Você é feia a boca! Venha calar! Venha se vir uma mulher e venha calar minha boca! Eu sei que você é de lá também Do que? Do seu planeta sou não Sou não Você aprenda a deixar de ser veaca Minha filha, eu nunca comprei nada de você não Você usou meus bônus e não quer pagar Minha filha, no seu celular não tava funcionando Eu tava só brincando E como é que você falou com o estado desse Wesley aí Que no mínimo deve ser um machin seu Machin mesmo? Machin seu! Da pior qualidade Você tá doida Quem tá doida é você, sua feia aca! Você é lá do seu camelo, minha filha! A hora tá no celular que eu tenho já Deixa eu me abancar só por causa dessa égua Vica rica! Música Ai, ai meu Deus, como é bom o silêncio, rapaz! Música 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 O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou atrás do Zuzu Vou negociar o dinheiro com ele Música 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 Vou ajudar o Zuzu Vou saber o ponto exato Onde é que ele vai parar aqui Pra poder ir lá Ver se o que é que eu vou fazer Música 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 Telefone Ah, eu sabia que era ela Alô? Vovô? Juninha, como foi que... Ui! Como foi que você pegou o telefone dela sem ela ver? Aqui eu tô presa num quarto Uma mulher me pegou Presa? Trancada num quarto Não fosse mais pra escola Bem que eu desconfiava Eu chegava aí, ela dizia Foi pro colégio, foi não sei o que Fazer um trabalho E você aí, trancada Pô minha filha, faz a carreira daí, vem pra cá O quê? Fugir daqui? Ai mesmo, porque ela tomou um remédio Tá certo, tchau Tá bom, tchau Diga quem ligou pra mim Quem? Julinha Julinha? E ela não tava... Tava presa dentro do quarto A onde? Lá na casa da mãe dela Eu já desconfiava Toda vez que eu chegava lá, a mãe dela dizia Foi pro colégio Foi fazer um trabalho Aí a menina agora não quer estar mais em casa Ela disse que quer ir e se embora pra cá Eu mandei ela vir Aí ela disse que não sabe vir Aí mais tarde eu vou lá na praça Eu vou lá mais tarde com a senhora, viu? Você vai comigo? Mas eu vim fazer outra coisa aqui O que foi? Diga quem me ligou também? Sim Zuzu Foi mesmo? Foi Tá perdido em São Paulo Quer que ela roubou o dinheiro dela todinha e veio embora Zuzu tá lá sozinha? Tá lá em São Paulo sozinha, chorando Do jeito que tô matando gente em São Paulo Como, não é isso? O que eu tô pensando Ela perdida lá e alguém fazer alguma malvadeira Aí quer que tá aqui que eu rastreei o celular Que ele trouxe o celular dela também Ela é exato, né não? Puxou a quem, hein? E a mãe? Eu rastreei e ele tá aqui em Monsoró Ela ia ficar calado? E eu tô pensando aqui Do jeito que você tá dizendo que você já procura o resto Eu rastreei sim Bom, pronto Ele deve tá num canto Que não tem área Não sabe? Isso aí eu sei, mãe Então Talvez ele tenha passagem de pedra Não Olha Eu já rastreei Aí já disse que tá aqui em Monsoró Só precisa o local exato Ela tava pensando aqui Obama tá rastrando a ligação do Brasil Sim, aí o que que tem com isso? As ligação tudinha Sim Eu tenho o número dele aqui, ó E por que você não fala com ele? Eu não sei falar inglês, mãe Barack Obama Tá aí Liga Ah, falei com ele Sim, aí o Obama vai dizer o que é a mim A senhora diz Ei, faça um favor pra mim Hello Michelle Que Michelle? Não é Obama É esposa dele, menino Ah, tá Dá-lhe um favor Dá-lhe um favor Você vai rastreejar 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 o menino que é mestrado Rastreejar 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 Tá bom, mãe Tá bom, e aí é internacional, ligação Valeu, Obama E aí, ele disse o que? Do caso de coisa O que, assim? Rastreejar 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 Mãe Se eu entender esse inglês, eu tinha falado com ele Não, ele deu a entender que ia procurar, ajudar, eu procurar, o que que é dentão Até que tempo? Não, ele não me disse o dia que começa e nem que vai terminar Tá, adiantou de quê? E era pra perguntar isso? Não Ah, não sabia Rastreejar 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 Legenda Adriana Zanotto